Essa é a nossa aula de número 10 do caderno do aluno, volume 3, do segundo ano do ensino médio. E nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 13, em que nós agora vamos ter formação com elementos repetidos. Então, nas atividades anteriores a gente teve formação de anagramas em que as letras não tinham letras repetidas. Nessa atividade 13 agora vai começar a aparecer letras repetidas. Então, a forma de fazer é diferente porque, você vai ver daqui a pouco, vamos aqui então. Trocando a ordem das letras I, N e A, podem ser formados 6 anagramas diferentes, porque a gente já viu isso anteriormente. Então, se eu tenho 3 letras, eu tenho então 3 bloquinhos e isso se eu faço a combinação, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6 combinações diferentes. Então, eu teria 6 anagramas diferentes. O problema vem quando você tem letras repetidas. Perceba que você tem a letra A aqui e aqui. Então, você tem duas letras A. O que acontece? Você acaba gerando o anagrama... Você acaba gerando o mesmo anagrama mais de uma vez. Por exemplo, se você pegar essa letra... Vamos pintar essa letra de uma cor diferente. Vamos pintar essa letra aqui de azul e vamos colocar essa aqui de verde. Então, essa daqui é uma combinação, certo? Você tem a combinação em que essa letra azul está no início e que essa letra verde está no final. Agora, vamos fazer o seguinte. O que vai acontecer? Se eu colocar essa letra verde no início e essa letra azul no final, você vai continuar tendo ainda a mesma palavra. Perceba, esse A verde foi para o início. Esse azul foi para o final. Você ainda continua tendo a mesma palavra. Só que o que aconteceu? Por aparecer essa letra A no início e no fim, por ela ser repetida, acabou gerando o mesmo anagrama mais de uma vez. Então, o que acontece nesses casos? Toda vez que eu tenho letras repetidas, eu tenho que tirar o quê? A repetição. Para que assim eu tenha apenas a geração de apenas um anagrama e não anagramas repetidos. Então, nesse caso aqui, eu quero que a palavra Ana seja gerada apenas uma vez e não duas vezes. Porque, novamente, se você troca aqui, pega esse A verde e coloca no início e pega esse A azul e coloca no fim, a palavra vai continuar sendo Ana. Embora as letras tenham trocado de posição. Então, nesse caso, a gente tem que tirar a repetição. Mas como é que a gente faz para tirar a repetição? Bem, ele tem uma explicação toda aqui, coisa e tal, mas vamos ser práticos. Então, vamos aproveitar esse exemplo aqui e vamos fazer logo essa remoção da repetição. Então, o que a gente sabe? A gente sabe, nesse caso, então, que a gente teria 3 fatorial. Que seria uma quantidade de letras, como a gente fez aqui anteriormente. Seria 3 fatorial. E a quantidade de letras repetidas são duas. Então, eu pego o total de letras fatorial e divido pelo total de letras fatoriais. Então, no caso, se são duas letras A, eu faço 2 fatorial. Se fossem 3 letras A, seriam 3 fatorial aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. E o que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Então, isso daqui pode acabar excluindo com o de baixo. O que sobrou? Sobrou apenas o resultado 3. Então, eu tenho apenas 3 anagramas diferentes. Que é o que ele explica justamente aqui. São apenas 3. E os anagramas são esses aqui. Certo? Bem, ele vai apresentar mais alguns exemplos aqui. Então, a gente vai começar a pegar esses exemplos que ele deu. E vamos trabalhar neles. Então, aqui o que vai acontecer? Por exemplo, a palavra luta, ela não tem letra repetida. Então, você tem 24 anagramas. Mas já a palavra lulu, você tem o que? Duas letras U repetidas e duas letras L repetidas. Como é que a gente faz para tirar essa repetição? A mesma ideia que a gente utilizou anteriormente. Vamos fazer aqui do lado, aqui do lado esquerdo. Então, eu vou pegar. Como são 4 letras, então seria 4 fatorial. Embaixo, eu tenho duas letras L. Então, vamos pegar o L primeiro. Então, é duas letras L. Então, aqui eu vou colocar 2 fatorial. E vou fazer vezes essas duas letras U. Que também vai ser 2 fatorial. Perceba que você não pode simplesmente multiplicar diretamente 2 fatorial aqui com 2 fatorial aqui. Para tentar resultar em um 4 fatorial. Isso não pode ser feito. Por que não? Porque se você fizer assim, vamos resolver de forma separada aqui. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1. E isso vai ser igual a 2. Então, o resultado disso daqui seria, então, 2 vezes 2. Que seria igual a 4. Se você faz 2 vezes 2, do jeito que está aqui e escreve como 4 fatorial, isso dá errado. Por quê? Porque isso daqui acabaria sendo igual a 24. O que é diferente de 4. Então, isso daqui está errado. Isso daqui não pode ser feito. Certo? Não pode fazer isso. Você tem que fazer de forma separada. E depois multiplicar os resultados. Então, aqui, o que vai acontecer? 4 fatorial a gente já fez anteriormente. Que a gente sabe que isso é igual a 24. Então, 24 dividido por 4 vai ser igual a 6. Porque 6, 6 vezes 4, 24. Então, aqui eu tenho, no caso, 6 anagramas diferentes quanto a palavra é Lulu. Certo? E é justamente aqui, quando ele vem aqui no final, ele faz esse texto todo. E aqui no final ele diz o quê? Que tem apenas 6. Que é basicamente o que a gente fez aqui. Bem, então, essa é a ideia básica, certo? Ele apresenta aqui também um outro exemplo. Com a palavra iniciou. Você percebe que as palavras que são repetidas aqui é o i. Certo? Então, você tem aqui esse i repetido. E você tem, então, aqui 7 letras. Ele já disse que é 7 letras. Então, você teria o quê? 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, aqui seria, então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Ó, perceba que isso eu posso fazer, ó. 3 fatorial. Eu posso parar aqui no 3 fatorial. Por que fazer isso? Pra simplificar quanto, ó. E manda isso aqui embora. Ficando apenas com o quê? Com 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Que vai dar lá o 840, que ele tá falando aqui. Que vai dar os 840. E aí, se você quiser, você faz a multiplicação. 5 vezes 4, 20. Fica ali, então, 20 vezes 6. 20 vezes 6 vai dar 120. 120 vezes 7. Isso vai dar 14. Vai 1, 7. Vezes 1, 7. E 1, 8. 840. Certo? Então, aqui vamos, então, fazer a nossa atividade. Se você ficou com alguma dúvida ainda, posta nos comentários. E aqui ele diz o seguinte. Agora, responda. Qual é o total de anagramas das palavras a seguir? Então, a gente tem letras repetidas. E a gente precisa tirar, na formação dos anagramas, as repetições. Então, aqui na letra A, eu tenho a letra R repetida duas vezes. Então, eu tenho, na palavra carro aqui, 5 letras. Então, vai ficar 5 fatorial, dividido por 2 fatorial. Isso vai ser igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial aqui. Eu mando esse cara embora. Vai embora. O que sobrou agora aqui? Sobrou 5 vezes 4, vezes 3. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, aqui vai ser igual a 60. Certo? Vamos, então, fazer a letra B. Vou puxar a letra B aqui para baixo. Então, novamente, eu tenho ainda 5 letras. E 2 letras repetidas, que é a letra O. Então, vai ficar, novamente, a mesma ideia lá. E a gente já sabe que isso vai ser igual a 60 de novo. Ok? Porque a conta é a mesma. E aqui, eu vou fazer de uma outra cor. Puxar aqui a palavra cor. Eu tenho, então, duas letras repetidas aqui, que é o O. E mais duas letras repetidas, que é o R. Então, eu tenho aqui que fazer o seguinte. São 5 letras no total. Então, é 5 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. A gente já viu anteriormente, que o primeiro fazer o fatorial de 5, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente já viu anteriormente que o fatorial de 2 é 2. Então, fica 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, isso aqui, dá para excluir com esse 4 aqui. Fica o quê? Apenas 5 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 5 vezes 3, vezes 15. 15 vezes 2, vezes 30. 30 vezes 1, é o próprio 30. Então, aqui eu tenho 30 anagramas diferentes, certo? Bem, então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou deixar, então, a atividade 14 como lição de casa. E aí, ele fala o seguinte. A mesma formação da atividade 13. Quantos anagramas podem ser formados com as letras das palavras a seguir? Perceba, então, aqui que você tem a repetição. Letra A repetida 2 vezes aqui. Letra A repetida 2 vezes aqui. E a letra A repetida 3 vezes aqui. Então, você aqui, no caso, vai ter na letra A, 2 letras de repetição. Na letra B, 2 letras de repetição. E na letra C, 3 letras de repetição. Então, fica como lição de casa. Por hoje, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, poste nos comentários. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.